Jesus de Nazaré Soprano Pulsou multidões aqui e pessoas ao redor Todos querem escutar a Jesus de Nazaré Dizem que falando está o mundo pecador Todos querem escutar a Jesus de Nazaré Jesus, Jesus Eu quero seguir-te, Jesus Jesus, Jesus Eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré Seus passos aqui deixou semeando muito amor Hoje eu devo decidir entregar-me ao Senhor Ele fala ao coração, hoje escuta a sua voz Salvação Ele te dará e feliz sempre serás Jesus, Jesus Eu quero seguir-te, Jesus Jesus, Jesus Eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré Se Ele virá outra vez Para levar-nos para o céu Onde não mais haverá nem tristeza nem mais dor Se Ele virá outra vez, vamos ser-lhe sempre fiéis Pois habitaremos com Jesus, o nosso Rei Jesus, Jesus Eu quero seguir-te, Jesus Eu quero seguir-te, Jesus Eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré De Nazaré Eu quero seguir-te, Jesus Eu quero seguir-te, Jesus Eu quero seguir-te, Jesus